E aí doidão, aqui é o Sasuke, já vamos trazer novidade insana até o final do vídeo Então já vai deixando o like, que like não é bumbum Então pode dar vontade, vamos começar com aquela clipada insana do Nambru Aquele site, hein mesmo Para de xingar, para de xingar no chat, cara E aí, ai da briseira, punhetão, eita E mano, se você quiser entrar numa guilda competitiva, tá aí, a Suat Team tá contratando, é a minha guilda, mano A gente não faz teste, a gente só tá contratando, mano Então vem, fala comigo pelo direct que eu vou deixar aí na tela, mano Então vamos para as novidades que é insano, mano, bora simbora Mano, tem um site fake, que o nome dele é FFBRYZ Ele promete gerar diamantes grátis, mano, para a sua conta do Free Fire Mas o máximo que você vai conseguir, mano, é perder a sua conta Então, mano, isso daí é fake, não caiam nesse tipo de coisa aqui, dá bamba Você pode perder aquela sua continha que você teve tanto esforço, mano, para ter ela Então, não, não acredite, mano, disso Que não existe nenhum gerador de diamante, nem moeda Então, eu só vim passar aqui para avisar, mano Que ele, tipo, ele só vai roubar a sua conta E também ele pode dar um risco de ban, mano Então, não vão para esse site, mano O nome é www.ffbr.xyz E não funciona, dá ban na sua conta Então, não use esse site, beleza? Mano, então bora para a novidade principal mesmo aqui no meio do vídeo Mano, aparentemente, a incubadora do La Casa do Papel ou o Top Criminal Aparentemente vai voltar para o Free Fire, mano E a data, não sei, mano, ainda Porque só foi um vazamento de um membro da Garena, mano Então, não sei E tem muita gente que aí está vendendo já o Codiguinho, mano E Codiguinho não se vende E os Codiguinhos, só os influenciadores têm, mano E eles não podem vender os Codiguinhos Então, é fake, mano A venda de Codiguinhos E principalmente daí do Top Criminal Que foi um vazamento Que ninguém sabe se eles vão voltar mesmo Mas, acredito que sim Ainda as datas não foram confirmadas Então, beleza Valeu Bora para a próxima novidade Galera, houve vazamentos do novo Dino Gens, mano É, ainda não foi confirmado Mas, tipo, está quase sendo confirmado Esse vazamento do Dino Gens O novo Dino Ainda não sabe data Nem evento que vai chegar Então, não está confirmado Então, vamos para a próxima novidade Mano, e um vazamento muito top Que a Garena fez Esse daqui Em tempo de Coronavírus A Garena começou a liberar Os eventos das novas bandanas E lenços do Free Fire Vai ter uma gangue de rodas da Notara Usabilidade extrema para ocular pontos Em seguida, troque por uma máscara facial super rápida Dia 4 de maio Que vai chegar de 2020 Às 1h até o dia 10 de maio Mano, e vamos ter a Gens Bandana É uma bandana verde com uma boca enorme Que é essa daí Vai ter a Rearing Bandana Ela faz parte da caveira Como... Em português, será algo como Bandana rugido do leão Vai ter a Instinct Bandana É um lenço verde escuro com estampas amarela Chamada Bandana do Instinto A Redipling Banana Vermelha e Amarela São as cores desta bandana E a Dragon Banana Como o próprio nome diz É a Bandana do Dragão Com as cores vermelho e... No servidor do Free Fire Brasil Ainda não foi anunciado que o evento irá chegar Mas se chegar Que provavelmente vai chegar Vai chegar de graça, mano Você podendo pegar uma dessas bandanas, mano Muito lindas, muito top De graça, mano Chegamos ao fim do vídeo Deixa o like, se inscreva E em breve Trazerei Mais notícias sobre Free Fire E tudo mais Então, beleza Valeu E até breve Tchau